Subiu os colarinhos O grande super-herói Na hora de marcar golo Nunca lhe faltava o jeito Seu nome, Eusébio A pantera de águia ao peito Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra És o nosso grande herói Corria como Pantera Mais veloz que toda a gente Pintava um e dois Quem aparecia pela frente E olhava para a baliza Tinha pressa de marcar E corria, eu corria Já ninguém o vai parar Rematava com a força De um grande campeão A bola vai arder Esta não defendes não Na hora de marcar golo Nunca lhe faltava o jeito Seu nome, Eusébio A pantera de águia ao peito Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra Panteraтак Pantera Negra És o nosso grande herói Pantera Negra Pantera Pantera migra, pantera migra, pantera migra, pantera, que é o nosso grande herói. Pantera migra, pantera migra, pantera migra, pantera migra, É o nosso grande irói É o nosso grande irói